Um relatório sobre o consumo de drogas no mundo, divulgado pelos pisos das Nações Unidas sobre Crimes e Drogas, apontou um uso excessivo de medicamentos homogélicos no país e a instabilidade do consumo de drogas ilegais. Além disso, de acordo com os dados, os países que relataram entre 20, foram Chile, Costa Rica e Brasil. As pessoas estão se auto-medicando e consumindo mais remédios. O relatório da ONU indica também que o uso abusivo desses medicamentos na América do Sul está estimado entre 0,3% e 0,4% da população adulta, algo em torno de 850 mil a 940 mil pessoas entre 15 e 64 anos. No Brasil, o percentual é acima da média da região, com 0,5%. O relatório diz que as apreensões de cocaína cresceram nos últimos anos e que, no Brasil, o aumento passou de 8 toneladas métricas em 2004 para 24 toneladas métricas em 2009. Mas o país tem uma taxa de prevalecência menor de 0,7% da população entre 15 e 64 anos. Mesmo não registrando grandes mudanças nos índices no consumo da droga, o Brasil se mantém estável e, por ser muito populoso, acaba tendo um número maior de usuários de cocaína, chegando a 900 mil habitantes.